Sim. Vamos? Um centro universitário com muita... Ei, Maria! Tô coisando. Vamos. E recheado de oportunidades. Cara, que cidade, que lugar da hora, sério. A gente vai conhecer agora o Unieuro, um centro universitário com muita qualidade e recheado de oportunidades. Odontologia, Arquitetura e Direito. São cursos bem legais que a gente vai conhecer agora. Bora lá. Eu não sei o que que deu, rapaz. Ai, odonto. Eu adoro esse curso. Bati... Mas o bagulho tá aqui, eu bati aqui no meu peito. É, mas cuidado pra bater. Na minha teta, relaxa. Aperta a teta. Ai, odonto. Eu adoro esse curso, sério. E aqui no Unieuro, vamos conhecer uma estrutura bem legal e com muita gente. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer um check-up. Bora conhecer. Opa! E aí? Um milhão? Que isso? Isso não existe. Boa tarde! Chegou cedo pra aula da semana que vem, né, Maria? Vai sentar no seu lugar. E aí, Maria? Oh, Maria! Qual o anestésio que nós iremos utilizar pra gestante? Não sei. Opa! Estupendo! Lembrando que todo o anestésio do local, Maria, passa a barreira placentária. Entenderam isso? Sim! Que bagulho muito louco! Ai, hoje é minha vez, socorro! Santa mãe do céu! Opa! É bem rapidinho! Porra da... Ação. Pensar ou não pensar? E agora? Eis a questão. Ei, Maria! Ei, Maria! Espera, por favor. Pensar ou não pensar? E agora? Para com isso! Eis a questão. Aqui no Neuro, quem faz o curso de Direito, coloca todo o seu conhecimento em prática. Estão curiosos? Então, bora conferir! Pode, pode entrar. Fica à vontade. Aritmética. É assim. Então, tchau! Opa! 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 É mentira Isso aí é a maior ideia errada Quê? Ei, Maria, ei, ei, Maria Não, não, esse nem existe Para com isso Opa A gente vai conhecer um curso que é referência no Brasil inteiro Sabe por quê? Por quê? Não sei Por quê? Não sei Na cidade dos arquitetos e dos engenheiros A gente vai conhecer um curso que é referência no Brasil inteiro Sabe por quê? Não Porque o laboratório é a céu aberto Sim, a própria Brasília Uma obra de Lúcia Costa e Neyemeyer Bora para o curso de arquitetura do Unior A área de Médica é a ciência A área de Lúcia Costa e Neyemeyer 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 O que você está pensando, bicho? Vai, rapaziada Opa Que demais Então vamos lá Eu não sei o que que deu, rapaz Não é possível Eu adorei conhecer o Unieuro aqui em Brasília Cursos incríveis, professores super atenciosos e uma estrutura diferenciada Assim fica fácil de encontrar o seu lugar no mundo Então é isso, um beijo e até a próxima E até a próxima